Música Salve galera, Douglas Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aí modificações, modificação nova aqui do cutelo Do cutelo, rapaz, é o rachacuca Rachacuca monstruosa aí Vou mostrar para vocês aqui a melhor modificação para essa arma No caso, quesito deixar ela super, hiper, mega rápida, tá galera Para você poder estar fazendo aí o wow trick, né Pode ser em vários locais, no bunker aí o melhor local para você poder estar utilizando aí, né galera Beleza? Olha aí, tá vendo? Cabeça leve E essa daqui, marreta Marreta aqui, elas duas são boas, tá Essa aqui ela vai causar mais dano Do, né, mas porém ela vai ficar muito lenta E essa daqui, a cabeça leve, ela vai causar um dano também muito bom É, bem, é reduzido, né, menor que esse Porém a arma, ela fica muito rápida, tá galera? Nossa, você vai ver agora E eu vou mostrar para você, tá? O cabo eu já tenho, né, que é esse punho de carbono Decidi trazer esse vídeo aqui, pois é muito importante trazer esses tipos de dicas aí, tá galera? É, tá bom Então já considere deixar o likezão aí para fortalecer, garoto Mano, eu trouxe um monte de rachacuca E... Ah, cabeça leve Eu não gastei nem metade, tá galera? Deixa eu colocar essas armas aqui que eu estou reciclando Olha, beleza? Vai, vai, vai Vou guardar um pouco desse rachacuca aqui, né galera? Nossa, exagerei ao máximo aqui agora, né? Peguei uns 300 aí, ó É, vai Joga isso aqui para lá É só para a gente mostrar Vou mostrar ali no bunker Em ação, tá galera? Vou mostrar também essa modificação aqui, ó Marreta e punho de carbono, tá? É a marreta e o punho de carbono Vou mostrar a diferença de cada um aí, beleza? Agora vamos aqui, ó E a gente precisa salvar essa modificação aqui, tá? Você clica na modificação, galera Beleza que você quer estar salvando, ó Puf, salvou Get ali, ó Esse aqui também, ó Puf, salvou Agora você aperta aqui e as modificações carregam automaticamente, né galera? Beleza? De uma forma bem eficiente até, tá? Agora vamos lá então para o bunker Deixa eu pegar aqui a outra marreta, tá? Cadê aí, ó Marreta e punho de carbono Beleza? Se bora lá para poder estar enfrentando, hein Os zumbis de uma forma especial, né galera? Tamo junto, hein? Deixa eu ver se é uma coisa Tá, tá, tá Será para eu ter colocado o elevado lá para reparar na área VIP? Cadê, galera? Até acabou Vou ter que... É... Deixa eu ver Acho que vou ter que... Estou usando ele Está faltando algumas horinhas aí É o velho, será? Hum... Se for vou ter que gravar um vídeo lá, hein Para de descanso, tá? Tem outro vídeo aí, galera No... Do Fel Velho, né? Uma hora Eu liberei a moto no level 40 Eu quero estar mostrando para vocês aí O evento do Fel Velho, né? Atualizado, né galera? Coisa boa demais Agora vamos lá Vou entrar no bunker aqui E já volto com vocês Beleza, galera? Chegamos aqui no bunker Cara, eu vou... Já vou... É... A parte que a gente vai ter que passar Ai, cara Não estou para frente Beleza Olha a movimentação de três Tá, galera? Você já viu, né? Já ganhou as ideias Né, galera? Deixa eu ir aqui para o quarto andar Que já tem uns vídeos especiais Aí, ó Mandar um salve aí para o canal Morpheus Tá? Mandou 5 milhões de reais Eita, Ark Seu conteúdo é muito incrível Tá ligado? Sempre aprendo algo novo aí, ó Grande salve, mano Para o canal Morpheus Mano, eu não sei se ele mandou Isso aí em live ontem Se eu respondi ele, tá? Mano, foi mal É esse caso Eu não respondi, tá? Beleza? Eu abri aqui o gravador E eu vi ali, né? A gente sempre faz as lives Às 9 horas da noite Eita, galera Ó Beleza? Grande salve aí Brigadão, tá? Esses pequenininhos aqui São meio embaçados Fazer o outro aqui mesmo Tá, galera? Ó Tanto que eles ficam todos desiguais, né? Deixa eu trazer eles aqui para frente Para nós estar logo Vem, vem, vem Quero mostrar a diferença aí Do rachacucano Dos outros aí, ó Olha a movimentação também dele Tá, galera? Ó Aqui Aí Ele tá batendo diferente ali, ó Do... Deixa eu trazer ele para frente aqui, ó Aí Perfeito Já matei ele, ó Tá? Agora vamos ver a diferença Dos dois aí, ó Primeiro É esse que a gente tá utilizando aqui Com a cabeça leve, tá? E esse daqui com a marrita, tá? Olha aí, ó Beleza Ó Ó Ó Olha isso, galera Beleza? Olha o Altric cantando lindo aí, ó Tá? Sem travar Coisa boa, né? Ó Agora vamos chamar atenção Não vou nem pegar Deixa eu chamar ele aqui Agora com a outra marrita Ó Beleza? Espera aí Traz um pouquinho mais pra cá Aí, ó Olha a outra marrita Me acertou Ó Tá, pega Tá vendo? Tira mais dano 50 de dano também, tá? Se você for rapid... Ó Se você for rapidinho aí, tá, galera? Ó Só que fica... Ó lá Você quase tomou Se for rapidinho aí Até consegue também, tá? Ó Tomei dano, né, galera? Olha a diferença agora, ó Ó Ó Beleza, galera? Dá pra notar a diferença De uma forma surpreendente Não dá, não? Cara, isso é insano demais, tá? Beleza? Essa modific... Olha Que coisa boa Melhor que isso Só dois dias Né? Beleza? Essa modificação aqui no bunker Tá, galera? Agora que eu tenho ela Eu gosto de utilizar o facão Aqui no bunker, né? A massa de serra e tudo mais Porém Agora com essa modificação aqui Eu vou tá fazendo... Mano Normalmente aqui com... Racha cuca, gente Mano, Racha cuca que pega vários aí Para... É... Caixa de ajuda Vendedor E tudo mais aí, né, galera? Deixa eu descer aqui Vamos lá pro... É, vamos no terceiro andar Que tem uns zumbis ali Esse aqui já vai tá lotado Já não quero matar Aqueles zumbis Galera, mandar um salve aí Para o parceiro do canal Membro parceiro GW Deus Né, galera? Eita, nós Brigadão aí Pelo apoio no canal Tá? Torne esse membro Também você Tá, galera? Aí tem os planos aí Mensais e os vídeos Eles estão sendo lançados aí Agora É... Todos os dias Ao meio-dia Tá? Porém Você que é membro aí Do canal Você tem acesso Antecipado aos vídeos aí Do canal Tá, galera? Eu deixo... Opa, peraí Deixa eu ir pra cá Opa É... Os vídeos do canal aí Eu programo ele Horas, dias Antes, tá? Aí você pode ter acesso aí A esse vídeo aí Tá? Na íntegra Antes dele ser lançado aí Tá, galera? Só se tornando membro no canal aí Pra ter esse benefício Tá? Olha aí, ó Arma quebrou Vamos pegar aqui Vocês viram a velocidade Dessa arma, galera? Surpreendente Não é mesmo? Ó E o dano dele É bom, tá? Você viu ali Que são sete pontos De diferença, né? De dano aí Tá, galera? Mas olha aí Você faz De uma forma aí Surpreendente Né, o alto-líquido Eu dropou o bilhete vermelho aí Pra fortalecer a gente, né? Beleza? Galera, então Esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero realmente Que tenha Você tenha gostado aí, tá? Se você gostou Não se esqueça, tá? Demonstre para o YouTube aí A sua avaliação, tá? Como assim? Aí, o botão do like Não se esqueça Do botão do like Galera Deixa o like aí Para o YouTube entender E entregar mais o vídeo Na plataforma Se você não gostou Galera É extremamente importante Que você deixe o seu dislike Se você não gostou Pois assim você Vai mostrar para o YouTube Ó Eu não gostei deste vídeo aqui não Tá? Beleza? Aí você deixa o seu dislike Se você gostou Deixa o seu like Que fortalece aí Tá bom? A melhor forma aí De estar ajudando o canal É você avaliando ele aí Né? Beleza? Tamo junto aí Se você não gostou também Avalie do mesmo jeito Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E... Fui! Valeu!